A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CC Bênus Oficial, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de carona comigo. O vídeo de hoje é de extrema importância para mim, é tipo uma pesquisa de opinião, para que eu possa melhorar aqui no canal e trazer para vocês sempre conteúdos que vocês gostem. Eu sempre faço algumas mudanças quando necessário aqui no canal, mas antes eu quero saber de você, o que mais está te agradando no canal, o que você gosta, qual o tipo de conteúdo que você está procurando hoje em dia, no YouTube, ou se você não gosta muito do YouTube, se você fica mais em outra plataforma, TikTok, por exemplo, Instagram, enfim, outros aplicativos ainda. Porque tem gente que não gosta de vídeos longos, a gente gosta de vídeo curto, então fica passando igual, tipo o story, né? Fica adiantando o vídeo, ou assiste vídeo só quando ele é curtinho, né? Mas, irmãos, alguns conteúdos meus, os conteúdos do meu canal, eles não tem como ser curtinho. Deixa eu arrumar aqui. Não tem como ele ser curtinho, né? Um hino, por exemplo, tem em média três minutos, né? Depende do hino menos, depende do hino mais. Então, eu trago sempre hinos, todos os dias eu tenho hinos aqui no canal. Porque eu acho muito importante a gente cantar louvores, tocar os instrumentos. A melodia do hino é muito gostosa de ouvir. A poesia do hino fala muito com a nossa alma. Então, eu acho muito importante trazer os hinos aqui para o canal. É uma coisa que tem fortalecido e, inclusive, os vídeos meus mais acessados são de hinos. Tem vídeos que bateram um milhão de visualizações. E são de hinos. Mas, atualmente, os hinos não estão dando muita visualização. Eu já falei isso em um vídeo uma vez. É o Drona falar agora. Porque esse vídeo é como se fosse um apelo. Estou apelando aqui. Para saber de vocês. Se vocês não estão mais ouvindo hinos, não gostam de hinos, porque eu coloco vídeo de hinos, pela média de público que eu tenho, a visualização está muito baixa. Eu sei que não é só o meu canal. Vários canais estão reclamando. Vários nichos estão reclamando de visualizações. Nós temos aí mais de 200 mil inscritos. E a visualização não condiz nem com 10%. Se pelo menos 10% acompanhasse os vídeos, daria em torno de 20 mil visualizações. Eu considero um número bom. Todavia, pelo conteúdo que eu tenho, que eu apresento para vocês, vídeos de hinos, de mensagens. O pouco que está assistindo estão gostando. Estão comentando. Então, tipo assim, a mensagem está chegando para quem é para chegar. Para quem Deus permite. Mas assim, a gente faz com uma boa vontade. Eu gostaria que chegasse para mais pessoas. Mais pessoas gostassem do conteúdo. Depende do conteúdo que a gente coloca aqui. Pode dar muitas visualizações. Mas eu não vou me arriscar a colocar alguns conteúdos fora do meu nicho. Embora eu já tenha colocado alguns conteúdos que nos comentários têm gerado um grande debate. Algumas coisas a gente não pode falar aqui no canal. Primeiro que eu não estou aqui para ofender pessoas. Estou aqui para mostrar o meu trabalho. E trazer para vocês conteúdos de edificação. Mas a gente percebe, irmãos, que vídeos escandalosos, não sei como classificaria essa palavra. É muito visualizado. Até pela nossa armadilha, até pela nossa armadilha da congregação. Eu percebo pelos grupos. Às vezes compartilham coisas nos grupos que saem um pouco fora do sentido do grupo. Às vezes valoriza muito uma desgraça, uma derrota de alguém, um sarro. Hoje em dia, tem muita força isso. Se colocar uma piadinha, tem muita força. Inclusive, esse dia eu recebi um vídeo de um jovem fazendo piadas com a forma, com vários tipos de crente. Fazendo um tipo de piada. Algumas coisas se tornam ofensivas. Aí depois acontece o que aconteceu esses dias aí. O hino do Cordeirinho virar um funk. Virar um remix. E ainda mais viralizar ainda. Todo mundo conhece. Essa versão remix. Do hino do Cordeirinho. E muitos de nós compartilhamos. Nesse remix aí. Que é um sarro com um hino. Depois eu fiquei sabendo que há cinco anos atrás que foi feito o áudio. E agora que ele viralizou. Então é sarro. Eu creio eu que é um sarro com as coisas de Deus. Não deve acontecer isso. E não é de hoje, irmãos. Não é de hoje. Desde que eu era jovem. Eu me lembro que... Eu recordo que... Já faziam, né? Trocavam a letra dos hinos. Todos sabem muito bem que isso é verdade. Tinha um hino lá que... Quem sustenta a nossa vida. Uma vez fizeram a versão aí. Então... Como não tinha o WhatsApp naquela época. Isso aí não viralizava. Mas muita gente sabe cantar. Alguns hinos desses, da época. Entre outros. Eu sei que o povo de Deus tem que expressar alegria. A gente tem que saber em que parte que você vai se alegrar. Alegria de an sarro com as coisas de Deus não é certa. Alegria de an sarro com a forma que um ancião prega. Com a forma que uma irmã testemunha. Um encarregado rege. Entre outros. Então, atualmente, isso aí tem uma grande força na internet. Se colocar conteúdo de sarro, dá muita visualização. E eu não vou dizer pra vocês que, nossa, o Antônio é muito sério. Não, eu também tenho meus momentos de humor também. Só que mesmo no humor, a gente tem que ter prudência. A forma de humor que a gente vai falar. Inclusive, tem um vídeo meu. É que eu falo caretinha. É um que tem uma boca bem grande. Ele fala que ele gosta do lanche, do lanche, do ensaio. Uma vez eu fiz esse vídeo. E esse vídeo espalhou rapidinho no WhatsApp. Mas é um vídeo que... Ele não fala mal de ninguém. Não está de an sarro de ninguém. É apenas um hábito. Todo mundo fala, gosta muito de lanche de ensaio. Essas coisas aí. Ele gosta bastante de comer. Então, eu não vou trocar o nicho do meu canal. Trazer esse tipo de humor. Eu só estou falando do povo estar sumindo do canal. Esses dias, eu fui ver. Eu não estava inscrito em um canal que eu sigo bastante. Eu vi que a pessoa não colocou vídeo mais. Aí, eu achei estranho. Daí, eu entrei no canal. Eu fui ver lá. Eu não estava inscrito. O YouTube me desinscreveu. Num canal de um irmão que eu gosto muito. Bom, ele é o YouTube, eu posso falar aqui. Ele é meu companheiro. Então, eu fui ver. Eu não estava inscrito no canal dele. Foi coisa de... Dessa semana aconteceu. Então, pode ter acontecido com vocês também. De repente, saiu a inscrição de vocês e vocês não perceberam. A notificação não está recebendo. Então, tem que ativar os sininhos. Então, num vídeo, quando você começar a assistir um vídeo meu, já clica no joinha lá para dizer, olha, estou assistindo. Se você não gosta muito de comentar, coloca uma carinha lá. Já ajuda bastante o canal. É dessa força que eu preciso. Para impulsionar eu estar gravando mais conteúdos para você. Nem que eu gosto de trazer conteúdo indo para o meu trabalho. Sempre Deus dá uma inspiração boa. Para que eu possa passar para vocês. Então, todo mundo gosta dos vídeos. Mas a acessibilidade está muito baixa. As visualizações. Eu sei que nós não temos tanto tempo assim. A vida é corrida. Mas no seu trabalho, indo para o seu trabalho, no carro. Assista meus vídeos. Veja meu conteúdo. Ouça os hinos. Os meus vídeos, eu garanto para vocês. Vocês não veem em canal nenhum. O tipo de vídeo que eu trago aqui. É exclusividade. É tudo nosso. E eu trago aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem vários vídeos aí que vocês não viram. Tem vídeo meu que ele não chegou mil visualizações. E o vídeo é muito bom. Por que que não chegou? Será que não receberam a notificação do vídeo? Não viram? O vídeo na timeline? Meu vídeo? É, meus irmãos. Me ajudem. Por favor. Me ajudem. Escrevam nos comentários. Ah, atualmente eu não gosto de ouvir. Não, porque é muito barulhento. Onde eu assisto o seu canal, eu não posso ligar o som alto. Põe fone de ouvido. Ouça aí com fone de ouvido. É a melhor coisa que tem. A qualidade é ultra. Então escreva aí nos comentários. Ou se de repente alguma coisa do canal não está te agradando. Ah, eu não gosto quando você faz isso. Quando você posta isso. É só dizer. Eu já tentei trocar capa. Já tentei modificar o tipo de título. Mas eu ainda não sei como atingir o público-alvo. De repente sumiu. Sumiu do YouTube. Sumiu do canal. Não sei. Eu peço a ajuda de vocês. Porque eu quero entender. Conta aí pra mim nos comentários. Tá bom? Gente, me perdoa se em alguma das palavras que eu falei. Eu ofendi alguém. De forma nenhuma esse vídeo vai pra ofender. Enfim, é um vídeo. É uma pesquisa que eu quero saber. Por causa do desempenho do canal. Que realmente, gente. Se vocês olharem o gráfico. Não tem como eu explicar aqui. Esse vídeo eu não vou editar. Não vou fazer corte. Nem colocar vinheta. Então, eu tenho certeza que se vocês vissem o gráfico, realmente tá baixo mesmo. Não me ajudem, gente. Pra que meus vídeos cheguem pelo menos a 20 mil visualizações no dia que eu posto. Tá bom? A paz de Deus com todos. Deus abençoe. Fiquem todos com a paz de Deus. Que Deus abençoe grandemente a você, sua família, seu trabalho. Que Deus prepare pra você tudo que você tem por necessidade. Bom? Não esqueça. Leia bastante a Bíblia. Que a Bíblia te traz sabedoria e conhecimento. Bom? Paz de Deus com todos.